...definido pelo que vão brigar ali, é evitar o rebaixamento. Agora, você acha que o pessoal de Atlético, Flamengo, pode arrancar bonito hoje, Odinei? Todo mundo de olho nesse jogo. Muito bem. Confrontos desde 1971, quando começou o nome de Campeonato Brasileiro, duas vitórias do Palmeiras e um empate. E aí ficamos com o clima do jogo, ficamos com o protocolo da CBF, subindo o Palmeiras, subindo o Flamengo, dois favoritos ao título do Brasileirão 2018. A torcida que canta e vibra, traz o seu grito. O torcedor da Flamengo também se faz presente. E também o minuto de silêncio, Zé Carlos. O time do Flamengo, Felipe Vizeu, que está fazendo a sua despedida com a camisa do Flamengo, toca na bola, mexe na bola, o time do Flamengo, começando. Para você que curte o Campeonato Brasileiro. Revolução para o René. Vinícius Júnior, tenta fazer a finta pela esquerda, habilidoso o garoto, faz ali a finta. Traz a bola até o René, René faz o cruzamento na área, vem o topo de cabeça do Vizeu, vai daí no Júnior. Rodinei autorizado, pé direito na bola, vem a bola na área para o Dracena cortar. Então, o Bruno Henrique, o Bandeira pega ali a falta em cima do defensor do... E ele faz a bola por dentro, joga no Bruno Henrique, Bruno Henrique atrás para o Felipe Melo. Felipe Melo faz a inversão, traz a bola aqui para a esquerda. Aí o Vitor Domiz, pega aí, entra na bola, faz o cruzamento, vem o topo de cabeça! Diego! Feçaça no cabecinho do jogo, você vê de novo o Willian. Temos a marca dos cinco minutos, tem arremesso para o time do Palmeiras, o Rocha joga a bola na área, chega para cortar o Dudu. Dudu faz a proteção, pé direito na bola, o cruzamento na área, vem o topo de cabeça! Gol do Palmeiras! Tempo, a pressão do time do Palmeiras, as bolas do Dudu, o cruzamento na área, o toque de cabeça! Por todo! Amigo dele de cruzeiro, Willian, olha o Johan, lançamento aqui na esquerda para o Dudu. Dudu, devolução para o Dudu, Dudu toca a bola por dentro, é bom momento do Palmeiras. Chega o Willian, está no frente, pé direito, arrisca! Arrubada de bola. Dudu faz a proteção, falta do Jean em cima do Dudu. Dudu já bate rapidinho para o Vitor Luiz. Tanto faz o giro Bruno Henrique, boa, bola para a direita, para o Johan. Johan puxa, pé esquerdo, não leva a bola para a direita, boa, a bola para o Willian. O Willian adiantou demais, vem para a marcação, chega para cortar o René. Chamadeiro o Vitor Luiz, na bola curta vem o Cuejara, faz a inversão, volta a bola para esse. Primeiro que o Vitor Luiz, faz outra finta, puxa a bola, pé direito, cruzamento na área. Ajeitou ali o Viseu, rola a bola para trás. Chega para dominar ali o Lucas Paquetá. Acima dele a marcação do Dracena, Everton Ribeiro domina, controla o jogo, faz a finta. Everton Ribeiro, joga no Vinícius Jundra, lateral de grande área, consegue fazer o cruzamento. Ajeitou ali o Vitor Luiz, joga no Vinícius Jundra, lateral de grande área, consegue fazer o cruzamento. Ajeitou ali o Vitor Luiz, joga no Vinícius Jundra, lateral de grande área, consegue fazer o cruzamento. Ajeitou ali o Vitor Luiz, joga no Vinícius Jundra, lateral de grande área, consegue fazer o cruzamento. Ajeitou ali o Vitor Luiz, joga no Vinícius Jundra, lateral de grande área, consegue fazer o cruzamento.